Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana. Em primeiro lugar, feliz ano novo, feliz 2021. Eu desejo que esse ano seja maravilhoso para vocês. Bom, a primeira receita que eu vou ensinar esse ano para vocês é o meu feijão preferido, que é o feijão preto. E como sempre eu vou mostrar logo a receita, mas daqui a pouco eu volto porque eu tenho muitas dicas para dar, tá bom? Então veja a receita agora e daqui a pouco eu volto. Para fazer o feijão preto vegano, vamos precisar de 500 gramas de feijão preto, uma cebola média picada ou ralada, meio pimentão picado, meia xícara de chá de cebolinha verde, dois dentes de alho esmagados, uma pimenta dedo de moça picada sem sementes, se preferir, pode substituí-la por molho de pimenta a gosto, uma colher de café de gengibre ralado opcional, um terço de xícara de chá de azeite de oliva, uma xícara de chá de molho de tomate, uma folha de louro grande ou duas folhas de louro médias, sumo de meio limão, sal a gosto, quatro pedaços de abóbora opcional, cinco quiabos pequenos e bem maduros cortados em pequenos pedaços opcional, duas batatas pequenas cortadas em pedaços opcional, coloque o feijão de molho na água por oito horas para eliminar os fitatos que são antinutrientes. Em uma panela, coloque o feijão para cozinhar. Cozinhe no vapor as batatas, o quiabo e a abóbora. Enquanto aguarde o feijão, as batatas, os quiabos e a abóbora cozinharem, refogue no azeite de oliva a cebola, o alho e o pimentão. Quando estiverem dourados, adicione a polpa de tomate e quando ferver, deslinhe o fogo e reserve. Quando o feijão estiver cozido, acrescente os temperos refogados, a pimenta, o gengibre, as folhas de louro, a cebolinha, o limão e mexa. Em seguida, acrescente as batatas, os quiabos e a abóbora cozidos. Está pronto o nosso delicioso feijão preto vegano! Normalmente, come-se feijão com vinagrete, uma salada de alface, tomate, cebola e pepino, temperada com azeite de oliva e limão, juntamente com o arroz. Aqui é o arroz parboelizado, que é o meu preferido. Mas você pode comer o feijão com arroz integral, por exemplo, para a sua refeição ficar ainda mais nutritiva. Esse feijão, além dele ser muito gostoso, uma nutricionista, eu já falei isso em outros vídeos, uma nutricionista me falou que ele é um dos feijões mais ricos em ferro. Então, se você está precisando de ferro, esse é o feijão certo. Mas também ele é muito rico em proteínas, em vitaminas. Bom, a primeira dica é que, embora eu tenha mostrado feijão com quiabo, batata, abóbora, com aquilo tudo ali, eu mostrei só para mostrar para vocês que vocês têm um leque de opções bem nutritivas, com alimentos bem nutritivos, para acrescentar um feijão. Mas, normalmente, eu como esse feijão só com abóbora ou nem com abóbora. Só ele puro mesmo, que ele é delicioso. e bota abóbora, cozinha uma abóbora por fora. Porque quanto menos vegetais você colocar junto com o feijão, mais o feijão vai ter um sabor forte. E o principal motivo que eu fiz os vegetais no vapor é porque eu queria não só aproveitar os nutrientes, mas também porque eu percebi que quando eu colocava o quiabo, a batata e a abóbora junto com o feijão para cozinhar, o feijão ficava com sabor super sem graça, porque misturava, né, vamos dizer, os líquidos, não sei o que, os caldos da batata, da abóbora e do quiabo. Eu percebi que se eu fizesse esses vegetais no vapor e depois eu colocasse, o feijão permanecia com sabor forte, tá bom? Então, eu recomendo, mas também porque aproveita os nutrientes melhor, né, quando você faz a vapor. Em relação à folha de louro, também tem que tomar cuidado, que uma vez eu coloquei muita folha de louro e aí ficou horrível o feijão, só tinha gosto de folha de louro. E a mesma coisa, o alho, tomem cuidado com o alho, porque o alho, se você colocar em excesso também, só vai sentir gosto de alho. Comida vegana é assim, se você colocar um ingrediente, um pouquinho a mais, acabou com a comida, só prevalece o sabor daquele ingrediente, daquele vegetal. Por exemplo, se você colocar alho, uma vez eu perdi um arroz, porque eu coloquei três dentes de alho grandes e geralmente eu coloco no meu arroz um dente de alho, dois pequenininhos, aí se você colocar três, ficou horrível. Eu já perdi também outras comidas que eu caprichei no alho, achando que ia ficar gostoso, ficou horrível. A mesma coisa em relação a folha de louro. Eu aconselho a colocar duas pequenas, no máximo três, três médias, duas médias, três médias, ou colocar uma grande para essa quantidade de 500 gramas, tá? Porque uma vez eu fui caprichar na folha de louro e o meu feijão só tinha gosto de folha de louro. Então você vai perder o seu feijão, tá bom? Eu sei que vocês devem ter ficado curiosos em relação ao limão. Bom, o limão, ele é um verdadeiro realçador de sabor natural. Então quando eu coloco limão, o sabor dos temperos amplia. Ele fica muito, muito forte. Eu percebi isso, então eu sempre tempero com limão também. Eu coloco só meia banda de limão, tá ótimo. Ah, mas uma coisa em relação à pimenta. Eu, geralmente, eu tempero esse feijão com molho de pimenta. Eu gosto mais do molho de pimenta porque ele é muito forte. E eu sou baiana. Tem que ter pimenta. Então, mas cuidado porque já aconteceu, deu caprichar no molho de pimenta. Nossa, eu coloquei não sei quanto. Ou a lágrima descia, assim, ó. Então, geralmente, pra essa quantidade, eu coloco uns três gotinhas de molho de pimenta. No máximo cinco. Eu conto mesmo. porque o molho de pimenta desses de supermercado é bem forte. Agora, eu coloquei, eu fiz teste também com essa pimenta, a pimenta dedo de moça, porque eu imaginei que algumas pessoas podem não gostar de molho de pimenta. E ficou muito gostosa. Agora, o sabor fica mais delicado. Se botar com molho de pimenta, vai ficar mais forte ainda o feijão, tá? Então, eu gosto mais com molho de pimenta porque eu sou baiana, eu gosto muito da pimenta. Ah, e em relação ao meu prato, vocês viram como que eu faço o meu prato ali, os acompanhamentos? Tem uma outra coisinha que eu coloco, mas é muito raro, porque é uma fritura, é uma farofa, tá? Eu deixei link aqui na descrição desse vídeo para essa receita do feijão preto lá no blog Katia Vegana. E nessa receita, no finalzinho, eu coloquei a receita dessa farofa que eu faço e também no vinagrete que vocês viram ali. Tem a receita também do vinagrete. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do meu feijão vegano. Se gostaram, comentem, dê um joinha, compartilhem com seus amigos e quem não se inscreveu no canal ainda, aproveita e se inscreva. Beijo e tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!